Música Pessoal, olha, hoje vamos gravar mais uma edição do nosso Momento Culinária. E hoje, como sempre, está sendo especial, né? Da última vez foi especial, foi num cenário maravilhoso no sítio. Gente, hoje não poderia ser diferente. A gravação do Momento Culinária hoje, do Partilhar Culinária, está sendo aqui na Chácara Palmeira Azul, um local maravilhoso que se usa muito para eventos nos finais de semana. E para a gente gravar essa edição ainda começando com chave de ouro, eu vou começar conversando com a Jana Mesa Pós, para falar da importância de você montar uma mesa posta aí na sua casa. Ela trouxe uma proposta muito bacana, utilizando alguns utensílios que na maioria das vezes se tem em casa. Então, se você vai fazer aquele prato que o chefe Pedro Bagato sempre prepara para a gente, você aproveita e monta uma mesa posta para fazer desse momento mais que especial. Jana, primeiramente, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Kézia, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Gente, e ela trouxe, né, alguns utensílios aqui para a gente montar a mesa posta e ela vai explicar qual foi a proposta dessa vez. Então, conta aí, Jana, para a gente. Então, Kézia, para aproveitar esse cenário maravilhoso, eu decidi escolher essa estampa tropical. Esse é um americano, gente. Isso aqui é um americano redondo. Tá, então a base, ela é de MDF e o modelo é americano. E o modelo é um americano redondo. Olha, e o interessante é que ela escolheu uma estampa de folhagem para combinar justamente com os outros utensílios que você trouxe. Isso, nesse clima tropical, a costela de Adão, que é super tendência, super em alta. E essa é uma proposta para o dia a dia. Vai para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, o lanche da tarde. Enfim, é o que você tem em casa, Kézia. Você consegue. A mesa posta tem que ser desmistificada. Às vezes as pessoas acham que é só para um evento, para uma festa. Não, mesa posta é todo dia. A gente não almoça, janta todos os dias. Então, todos os dias, quem amamos merece uma mesa arrumadinha. E eu sempre falo também que a mesa posta é um momento de união, de olho no olho, né? De reunir a família, os amigos, os filhos. É um momento muito especial que a gente tem que valorizar. E fazer com muita frequência na nossa casa. Então, olha só, vamos montar então, Jana? Vamos. E aí você vai explicando o que você trouxe e a maneira de montar a mesa posta em casa. Para o pessoal fazer em casa também. Gente, é muito simples. A mesa posta é descomplicada. Tá. O que você vai precisar? De um americano. Aham, eu vou fazer daqui também. Vamos lá. Vamos, vamos lá, Kézia. Vem comigo. Tá. Suplá primeiro, um americano, o que você tiver. O prato. Gente, o prato é aquele prato nosso do dia a dia, da vida. O prato. Pratinho. Faca, garfo, a faca do lado direito, garfo do lado esquerdo. A taça para água. A taça para água. Não pode faltar. Que linda essa aqui. E a taça, a bebida que você vai ser servida. Serviu cerveja, taça de cerveja. Tá. Serviu vinho, taça de vinho. E esse aqui também é importante, né? Isso. Porque daí geralmente o copo fica molhado quando você coloca a bebida gelada. Justamente. Para não molhar a mesa. Então, olha só, combinando também. Ele faz esse detalhe. Porta-copo. Porta-copo. Ele faz esse detalhe para proteger a sua mesa. Pronto. Kézia, a gente vai agora. É isso. Vamos finalizar com... Decorar agora. O nosso guardanapinho de tecido. O guardanapo que lindo. Para dar todo aquele toque especial. Gente, não tem segredo. Dobrou quadradinho. Quadradinho, ó. Dobrou quadradinho. Porta guardanapo. Anel de guardanapo, como você queira chamar. Puxou aqui na pontinha. Peraí, deixa eu ver se eu aprendo. Assim é bem fácil, né? Puxou. Você coloca na mesa. Peraí, gente. Isso. Colocou na mesa. Apoia, puxou. Ai, que bonitinho. Tá pronto. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. No centro do prato. Ai, que delicado. Ou do lado esquerdo do prato. Então a pessoa pode escolher. Ou ela pode colocar no prato. Ou ela pode colocar... Ao lado esquerdo do prato. Aqui. Ai, que coisa... Todas as formas está correta. Gente, que legal. Gente, é isso, Kézia. Mesa posta é isso daqui. Não tem muito o que inventar. Muito segredo, né? Ai, a gente pode acrescentar um enfeitinho que você tem em casa, uma plantinha do seu jardim. Enfim, o que você desejar mostrar para o seu convidado. O interessante, gente, é que você pode reutilizar aquilo que você tem em casa. Que nem... Olha aqui, ó. Isso aqui é uma garrafa de quê, Jana? De azeite. De azeite. Olha aí, ó. Uma garrafa de azeite. Que seria descartada. Que seria descartada. E aí você... Aqui, no caso, ela escolheu colocar as minis costelas de Adão para compor a mesa, para combinar. Mas o pessoal de casa pode escolher, né? Isso, pega uma plantinha, uma folhinha que você tem lá, coloca bonitinho. Pode ser mais baixinho. À noite, eu gosto sempre de sugerir para as minhas clientes e amigas, uma velinha. Uma vela. Para dar aquele charmezinho. E é isso. Aí, gente, tem o quadrinho, ó. O quadrinho escrito gratidão. E ela escolheu também, né, com essa estampa de costela para combinar com a composição. Mas você também pode imprimir de outro modelo com outra frase. Isso, com uma foto da família, foto do casal. É muito legal, é divertido. Aí tem os passarinhos, né? Que é super em conta, gente. Você pode comprar, assim, de vários modelos e também de várias cores, né? Aqueles mini vasinhos de florzinha. De florzinha. Um arranjo bonitinho que você tem na sala, traz para a mesa. Coloca ali. Muito legal. E aqui, ela conversou com o rosa e o verde. É a proposta, é uma tendência tropical, nesse rosê que está super em alta. E assim, a gente brinca com as cores na mesa também, né, Kézia? Assim como na moda. Você pode usar o verde. O verde mais escuro. Tem vários modelos de guardanapo, de porta guardanapo. Esse aqui é com a florzinha, ó. Olha que legal. Um tomzinho rosinha. Então, dá para você ir conversando. Gente, muito legal. Olha, Jana, obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Pela proposta. E aí, nós vamos fazer agora a parte do partilhar culinária com o chefe Pedro Bagatoli. E depois que a receita estiver pronta, nós vamos montar nessa mesa maravilhosa, nessa mesa posta, feita por Jana, Mesa Decorações. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, eu, Kézia. E para quem quer saber mais sobre mesa posta, Jana, como faz? Acesse o meu Instagram, arroba JanaMesaPosta. Lá você encontra muitas dicas e novidades para a sua mesa. É isso aí, gente. Vai lá.